E aí pessoal, vocês já viram isso? Porquinho da índio morrer dessa forma aqui, você já viu? Viu ali ver como é que ela estava ali de trás da telha ali, que a gente não quis comer o dia inteiro, tá com a barriga esquia, morreu, ó, não mexe. Tá dura, 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 dura. É, tomara que não tenha sofrido, né? Acho que é interessante, é. Está vindo a esperança de tirar alguns Himalaios aí, né? Daqui a pouco tem um próximo short, eu vou enterrar ela ali, tá bom? Tchau. 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 Tchau.